Ele é muito abenegoso! Olha que beleza! Olha que beleza! Olha que beleza! Gol! É um grande time, grande vitória! Cada jogo um gol! Gol! Em cada jogo um gol! Tu aperta, tenta! Já falta! Aí a autorização! Gol! 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 Ravis Globo até o pro gol! Pegou, foi por mim! Chegamos aos 30 minutos neste segundo tempo! Ele insistiu e cometeu a falta! Gol! Não! Tchau! 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 Obrigado.